O Cera somos nós, não adianta essa senha Eu tô estourado, a gente bota pra reta A reta, a reta, que a 90 é moral Pode se bater, pode se morder Tá com o pneu, eu desço o pau Dizem que sou o pior Eu sou desafinado Mas o meu CD é o mais socado Toco todo dia A banda não para Amor, seu invejoso Pegue a sua mão E dê tapa na sua cara Dá tapa, dá tapa, dá tapa na sua cara Dá tapa, dá tapa, dá tapa na sua cara Dá tapa, dá tapa, dá tapa na sua cara Eu vou ajudar Essa vai todos os músicos de Porto Velho, meu patrão Pra cima da 90 é só chuva Os Cera somos nós, não adianta essa senha Eu tô estourado, a gente bota pra reta A reta, a reta, que a 90 é moral Pode se bater, pode se morder Toco o pneu, eu desço o pau Dizem que sou o pior Eu sou desafinado Mas o meu CD é o mais socado Toco todo dia A banda não para Alô, seu invejoso Pegue a sua mão E dê tapa na sua cara Dá tapa, dá tapa, dá tapa na sua cara Eu vou ajudar Dá tapa na sua cara Tattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt!! Eu vou ajudar a tapar na sua cara Volume 3, 90 graus, a potência do sol O nome dele é Tiki Quebra, que quebra, que quebra, que quebra Quebra, que quebra, que quebra Quebra, que quebra, que quebra, que quebra Quebra, que quebra, que quebra, que quebra Quebra, guarda-roupa Quebra, 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 que quebra, que quebra Que que quebra, que que quebra, que que quebra Que que quebra, que quebra, que quebra Eita, mulherzinha ciumenta, chegueira violenta Tá querendo me quebrar, papai O nosso amor tá se acabando Você imitou mentando, não para de reclamar Chegou tarde em casa, disse que tava namorando Tô com Deus aguentando dobrar e desfachar Faça paciência pra aguentar você Agindo desse jeito, cê vai me perder Até parece que você não é normal Por tudo você faz um quebra-pau E aí? Quebra guarda-roupa, quebra cama Fala que me ama desse jeito ou se não dá Queita mulherzinha, ciumenta e um traqueira violenta Querendo me matar Quebra guarda-roupa, quebra cama Deboçada que me ama desse jeito ou se não dá Eita mulherzinha, ciumenta e um traqueira violenta Tá querendo me quebrar Quebra guarda-roupa, quebra cama Fala que me ama desse jeito ou se não dá Eita mulherzinha, ciumenta e um traqueira violenta Tá querendo me quebrar Quebra guarda-roupa, quebra cama Deboçada que me ama desse jeito ou se não dá Eita mulherzinha, ciumenta e um traqueira Tá querendo me quebrar, negão Eita mulherzinha, ciumenta e um traqueira violenta Eita mulherzinha, ciumenta e um traqueira無enta E aí